E em Bombinhas teve um ciclista usando uma ajudinha da prefeitura. Internautas registraram essas imagens na subida do Morro de Bombas, acesso principal do município. O ciclista aproveita a passagem do caminhão e pega uma carona no veículo público. Embora engraçada, a ação deve ser evitada, pois é bastante perigosa e pode terminar em assinamento.